Salve nerds galera no vídeo de hoje, Shumatsu no Valkyrie capítulo 49 Pois é, vamos continuar aqui a história da luta entre o Buda e o Zero Fuku Porque terminou de um jeito bem louco, porque o Buda dominou do início ao fim E no final o Zero Fuku estava nocauteado depois de ficar feliz, depois de muito tempo na sua vida Bom, nós temos aí então o capítulo 49, que hoje o título é A Lenda do Inframundo Eu não lembro se eu falei o nome do capítulo passado, tenho quase certeza de que eu esqueci, mas enfim Vamos lá, a gente continua aqui com todo mundo comemorando a vitória de Buda A gente tem ali o Sócrates e o Confúcio mandando um toca aqui Enquanto tem o Jesus ali, isso, só de leve, bem sutil Tem os humanos ali comemorando pra caramba, né, todo mundo eufórico E é isso, parece que o Buda venceu, né Aí está saindo uma fumaça preta do Zero Fuku de novo Todo mundo acha esquisito, né, e aí a Gol ali já abraça logo a Brunhilde Meu Deus, o que está acontecendo com o Zero Fuku, né Mas na verdade está tudo bem, a Brunhilde tranquiliza ela Dizendo que essa é a forma verdadeira do Zero Fuku Ele voltou a ser mais ou menos como ele era lá na época do flashback, né Só que ele estava um pouco mais velho, estava um pouquinho maior Mas ele estava com a cara mais feliz, né, mais inocente Cara, muito bom, ele gostou aí da briga que teve Foi bem legal essa aí, aquela reta final ali do combate dele, foi bem legal Ele dizendo aqui que ele finalmente está feliz, né Agora ele está feliz Muito legal, a gente vê aqui o Akita Souji A gente vê o Kojiro, tem vários caras aqui Observando, né E alguma... eles deram foco ali de repente nos chifres do Zero Fuku, ok Ele fala que vai tentar acreditar outra vez, né Ele vai tentar ali ajudar a humanidade Opa, ih rapaz, está rolando um negócio esquisito Aconteceu... o chifre do Zero Fuku Virou um plug Ô louco, que isso? Ok É... eita Os chifres dele são... são vivos São... têm vontade própria Que isso, cara? Que loucura é essa? Nossa, entraram dentro da cabeça dele Meu amigo Caraca, até o Buda não entendeu nada Tipo, só deu tempo de chamar pelo Zero Fuku Caraca E o Zero Fuku se levanta aparentemente possuído Ih, já vi Ih, rapaz, chama o KV, deu ruim Caraca, viado Zero Fuku está possuído, olha aí Caraca, que loucura Então, e aqueles chifres não eram só chifres, né Tinha uma pegadinha Caraca, que loucura E aí o Randall continua aqui, né Dizendo que ele se levantou Será que ele está disposto ainda a lutar, né E... Nossa Os chifres dele, de repente, cresceram Nossa Quase explodiu ali a cabeça do cara, né Meu Deus do céu E agora eles estão entrando Hã? Como assim, cara? Que cena bizarra Os chifres, tipo, cresceram Fizeram curva E começaram a entrar dentro do Zero Fuku Um pela boca E o outro pelo aquele buraco que ele tem no peito, né Cara, esse buraco deve ser muito referência a Hollow, né Deve ser uma coisa bem louca Mano, a cara do Buda O que que tá acontecendo, mano? Do nada Do nada rolou essa parada toda A gente tem aqui o Zero Fuku De outro ângulo, né Como é que tá ali os chifres entrando dentro dele E os chifres não são mais chifres Eles se tornaram uma espécie de verme Sei lá, parece um... Um... Duas solitárias ali Entrando dentro do Zero Fuku Meio nojento essa parada Mano, dessa vez eu vou ter que concordar aqui com o Ares O que que aconteceu? Do nada Do nada veio isso Caraca, mano Que loucura E aí os chifres entram dentro dele Fica um momento ali em que ele começa a liberar uma aura sinistra E ele tá com uma expressão bem vazia no rosto, né E ele só consegue falar que ele não quer Que ele não quer E começa a falar eu, 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 eu E ele vai, aparentemente, passando por alguma transformação, né Ô louco, cara Olha isso Saíram... Nossa Saíram... Que isso, cara? Gente, o que que tá acontecendo aqui? Que bagulho doido Saíram dois dragões ali Do... Do Zero Fuku Um pela boca e o outro pelo... Pelaquele buraco no peito Não sei qual é a lógica Deve ser alguma referência budista que eu não tô sabendo E o Randall apresenta aqui, né Os colegas, né Os compadres aqui, né Dois dragões apareceram do corpo de Zero Fuku De fato É uma cena até bonita Inclusive eles voando no céu ali com o Buda observando do lado E ele só consegue falar o quê? Eu tô assim também, cara Que? Que cena medonha, cara Sério, bizarro Caraca, muito louco Os dragões descem agora em direção Ao Zero Fuku de novo, né O Buda tenta ajudar o Zero Fuku Mas não consegue Não dá tempo Os dragões Começam a envolver o Zero Fuku de alguma forma E o que a gente vê depois é Uma esfera Uma esfera De... De dragão Ok Bizarro E o Randall fala que Que a luta Ele tá se perguntando, na verdade, né A luta vai continuar? Será que a luta vai continuar? Né Que loucura, mano Aí a gente tem aqui Nossa Saíram dois braços Dessa esfera Como se fosse Como se a esfera fosse um ovo, né Saíram dois braços Parrudos Dá pra falar Pelo tamanho do braço Com o Buda ali no fundo Dá pra dizer que é um braço de respeito Meu amigo Caraca E o Buda Alguma coisa fez ele acionar A visão do futuro dele Caraca Que loucura Ele deu um pulo pra trás Enquanto saia uma criatura Ali de dentro Daquela esfera Será que o Zero Fuku se transformou? Caraca Aí a gente tem aqui O narrador falando, né Nesse momento O Buda Salta pra trás Instantaneamente Porque ele pode ver o futuro? Não Porque ele não pode ver nada Nossa senhora E o Buda pergunta Nossa, olha que cena medonha O bicho saindo dali, cara Gostei, hein Caraca Tomou um rumo sinistro Eu sabia Eu sabia Que se ele tentasse ajudar o Zero Fuku Ia dar ruim Porra Eu sabia, cara Tava muito fácil o combate Tava muito fácil Que loucura, cara Medonho Então, tipo É algo tão Sei lá Alguma coisa tão repentina Tão estranha Que ele não consegue nem Saber Não consegue nem ver No futuro E descrever o que que é O que que é isso Muito doido, cara Muito doido mesmo Bom, vamos continuar aqui, né A gente tem, então O... Aparentemente a gente vai aqui Nos bastidores, né Do coliseu ali da arena A gente vê Uma porta com uma mosca Ok Isso é meio esquisito Depois a gente vai pra uma biblioteca Tá Tem alguém olhando ali Nos computadores ali, né O combate Ah, não Família Que que é isso Tirem Tirem os crentes da sala Porque chegou Um cara esquisito aqui Chegou O Beuzebu A gente tá vendo Pela primeira vez O Beuzebu Enxumatis no Valkyrie E ele parece Um K-pop E-boy É Esse mangá Não para de me surpreender O Beuzebu É um K-pop E-boy Eu não acredito nisso Cara Eu não acredito nisso Mano De novo Que 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 tá acontecendo aqui Mano Que loucura Ele tá observando a luta Ele tá falando ali Com uma expressão bem Serena, né Que Ele tá achando ali Muito interessante O que que tá acontecendo E aí ele menciona Uma espécie de passagem Ou algo do tipo Onde ele tá falando aqui Quando se combina A sombra escura Com a luz branca Nascerá uma escuridão Eterna Que despertará É O que? Os chifres do purgatório Os quernos Seriam chifres É esse mesmo Seriam chifres do purgatório O maníaco guerreiro Da lenda do inframundo Que isso, mano? Que loucura é essa? Aí a gente vê Uma mancha escura O bicho saiu, né? O bichão lá Da arena Saiu E a gente vê Que ele tem Aquela gosma preta Do machado Da infelicidade Em volta dele E essa gosma Tá subindo No corpo dele, né? Tipo um simbionte Loucura Que isso? Aí a gente Nossa É um outro personagem Família O rei Demônio do sexto céu Rajum Caraca Que que bicho é esse? Olha Eu dei uma olhada aqui Rapidinho Bem rápido mesmo Literalmente Eu não cortei E tem alguma coisa Aqui na internet Sobre Esse Rajum Que ele seria ali Uma espécie de demônio Na história Budista Que ele tenta Provocar Tentar ali Desviar o Buda E os seus seguidores Do seu caminho Da iluminação Impedir que eles alcancem A iluminação Que isso, mano? Bom Ele tá literalmente No caminho do Buda agora Fisicamente falando Vai dar ruim E o cara é parrudo É Parrudo Meu amigo O cara é gigantesco E é imponente O bicho é brabo Vai ser um combate legal, hein? E o capítulo termina com O Rajum falando Será Castigado Eita cacete Aliás O design dele também me lembra Sabe o que? Eu já tava lembrando Tava Eu tinha falado que o Zero Foku Parecia um rolo do Bleach, né? O Rajum em questão aqui O novo personagem Ele tá me lembrando Um pouco o Itigo Com aquela máscara rola Quando ele enfrenta o Aizen Se eu não tô enganado Ele fica com uma aparência Bem bizarra Caraca, mano Gostei Gostei Olha Não esperava Pelo que aconteceu Nesse capítulo A gente teve aqui, então Uma nova transformação Bom Mais ou menos Eu não tava esperando, né? Porque eu Que não ia acabar Naquele momento A luta Acho que Difícil alguém duvidar, né? Tava muito fácil Vai pro Buda Mas enfim Esse negócio Do Zero Foku Se transformar Em um outro personagem De novo Foi um negócio Que eu não tava esperando Foi bem legal Logo Um personagem Bem bizarrão aqui O Beelzebú Aparecer também Foi uma coisa Muito louca Principalmente pela aparência Dele, né? Que ele é um Ele é um Cara Ele tá muito K-poper aqui, cara Tá muito K-poper Na boa Bizarro Eu também dei uma pesquisada Rapidinha sobre essa mosca Apareceu que pra mim Eu tô falando a respeito Esse símbolo de mosca Que ele tem na sala dele Que parece ser uma biblioteca É referente A uma passagem anterior Dele Antes de se tornar A Beelzebú Que era uma crença Lá do Oriente Médio Que, se eu não me engano O Zebub Era o O deus das moscas E da pestilência Então Interessante E o símbolo Do Beelzebú Também é uma É uma mosca É um inseto É um insetão No dicionário infernal É bom Não vou entrar em detalhes aqui Mas enfim É Bizarro Bizarro pra caramba E ele Então isso é praticamente confirmado Zero Foku de fato Quando ele se corrompeu Lá atrás No flashback Ele realmente deixou De ser um deus Ele decaiu mesmo Ele foi corrompido Interessante pra caramba Então agora A gente vai ter aqui A opinião de um especialista Que é o O Beelzebú Sobre Esse lado obscuro De Chumato e Nova Valkyrie Que aparece de vez em quando Mas a gente Não tinha maiores informações Talvez o Beelzebú Consega falar alguma coisa A respeito Mais pra frente Isso vai ficar Para um próximo capítulo E é isso Espero que vocês tenham gostado Comentem aí Os comentários são de vocês Se inscrevam Compartilhem Taverna do Bacon Link na descrição Eu vou ficando por aqui Valeu nerds Fui E aí E aí E aí E aí E aí